A Pontes Lacerdense Luciene Rodrigues de 28 anos de idade foi destaque em uma das reportagens do site Folha Max que traz o título Musa do Brasileirão. Mato Grossense concorre ao título de Musa do Corinthians. Luciene Rodrigues mais conhecida como Bombom e se considera uma fanática torcedora do Corinthians. Ela é uma das concorrentes ao título de Musa do Brasileirão da Internet. Ela é a única representante de Mato Grosso no concurso. Para saber um pouco mais desse concurso, nós procuramos a corintiana Luciene Bombom, que falou das expectativas e de que forma o torcedor corintiano e de outras torcidas podem ajudá-la a garantir o primeiro lugar no concurso. Uma amiga minha de São Paulo mandou o link para mim dar uma olhadinha no concurso e falou, Bombom, por que você não se inscreve nesse concurso aqui? E aí eu fui dar uma olhada nos anos anteriores e fui ver como que era esse concurso e aí eu falei, ah, isso não é para mim não. E eu até fiquei meio assim porque a mulherada é muito bonita, Celso. E aí eu tomei coragem e falei, vou me inscrever. Eu vou porque eu preciso representar o Mato Grosso, eu preciso representar as minhas associações e me inscrevi. Foi daí que eu tive a vontade de concorrer e estou na disputa. Agora, para participar desse concurso, é feito algum DNA para saber se de fato é corintiana, se de fato é torcedora da equipe? Eles olham todas as nossas redes sociais, eles checam o Instagram, checam o Facebook, tudo. Só que tem algumas candidatas que estão disputando alguns títulos que torcem para um time, só que estão disputando outro. E eu não tenho nem como esconder que eu sou corintiana porque eu sou toda tatuada. Tenho sete tatuagens do Corinthians, então não tenho nem condições de esconder. Se eu não concorresse pelo Corinthians, era melhor nem ir. O que é ser corintiana para você? Gente, ser corintiana para mim é o meu segundo maior amor. Primeiro é a minha mãe, depois é o Corinthians. Então eu vivo o Corinthians, eu respiro o Corinthians e vou morrer corintiana. Agora, para ajudar você nesse concurso, como é que os teus amigos, como é que a população que vai ter acesso a essa informação pode ajudar? Gente, para me ajudar nessa votação é muito fácil. É só vocês entrarem no site www.musadobrasileirão.com e ir em candidatas 2018, colocar Corinthians e me procurarem. Eu estou por lá, embaixo ou em cima, eu estou em algum lugar. E aí vocês clicam, votam, atualizam, que dá para votar até dez vezes por dia. Agora, aquele teu amigo que não é corintiano, pode votar em você ou não? Deve votar em mim. Eu estou tendo um apoio muito grande de todos os meus amigos palmeirenses. Eles estão me dando um apoio imenso. Eles até falaram para mim ontem, quando eu comecei a pedir os votos, né? Cara, só você para fazer a gente entrar numa dessa, tem que votar em coisa de gambá. Mas assim, eu peço de coração que vocês me ajudem a trazer esse título para o Mato Grosso. Eu quero muito trazer o título para cá. Quero representar o nosso estado e levar o nome da nossa cidade para o Brasil. Agora, até quando vai ser aí o período da votação? Bom, o período da votação vai até dia 14 de novembro. Então assim, se vocês puderem votar todos os dias lá um pouquinho, né? Dá aqueles dez votinhos. Eu sei que eu vou fazer de tudo para fazer jus ao título de musa do Corinthians Internet, pelo Musa do Brasileirão. E aí todo dia você vai lá, volta dez vezes, aí espera no outro dia, volta mais dez vezes, até o dia 14. Já tem uma prévia da classificação? Em que lugar que você está? Estou em segundo lugar. Ontem eu estava toda felizinha na hora de dormir, porque eu estava na liderança. E aí hoje eu acordei, já estava em segundo lugar. Me senti uma São Paulina pela primeira vez e única vez na vida me senti uma São Paulina. Por que que eu me senti uma São Paulina? Eu estava na liderança, dormi na liderança, acordei vice. É bem assim, né? Então assim, eu estou em segundo lugar. A primeira colocada tem quase 700 votos a mais que eu, mas se todo mundo me ajudar um pouquinho lá, eu consigo passar ela. Ela é de qual estado? Ela é de São Paulo. Ela é representante da camisa 12. A camisa 12 é a segunda maior torcida de São Paulo. Como é que está a votação em Cuiabá? Até porque a gente sabe que você tem uma ligação muito grande aí com a Associação Corintiana da Capital. Então, gente, meus amigos já estão lá todos loucos pedindo voto, já colocaram nas páginas da CTC, já estão pedindo voto para mim o tempo inteiro, mandando nos grupos dos amigos. Tem que ser assim, né, Celso? Se a gente não se ajudar, não tem como eleger. Sabe cantar o hino do Corinthians? Que pergunta, né? Eu acho que eu sou a única corintiana em Lacerda que sabe cantar todos os hinos do Corinthians. Aquele era uma vez? Começa assim, era uma vez? Era uma vez o quê? O hino começa assim? Não, não era. Quem dá bola é... Como é que é o início do hino do Corinthians? Salve o Corinthians. Nossa, já começa com salve o Corinthians, né? Mas é isso aí. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Eternamente dentro dos nossos corações.